Salve, salve, salve! Bom dia, bom dia! Como estão vocês? Tudo de boa? Mais um videozinho do Sandro da Cava 7. Estamos como, pessoal? Estamos como o SRED 750, galera, aí, ó. Mais um trabalho de estética realizado aí pela MS Estética Automotiva, do qual sou proprietário, né, junto com o meu sócio. É, então, serviço aí de limpeza e enceramento. Essa moto aqui, então, é... Ela tá pra vender na garagem da Crespo Car, da Rua Garibaldi, aqui em Caxias do Sul, né? Então, aí, quem é da redondeza aí, e em Caxias do Sul, especificamente, da redondeza aqui da região, o Mais Red 2008, 750, com 32 mil quilômetros rodados, por 30 mil reais, tá? 30 mil reais é o preço da moto, a moto está completamente nova, não tem detalhe, linda a moto, depois, quando eu parar lá na garagem, eu faço um close dela pra vocês, tá? Vamos adorar a moto. É uma SRED 750, é uma senhora moto, pessoal, realmente, muito potente, 150 CV, muito leve, muito prática, é uma das melhores motos que existe, né? Mandando já um salve para todos os inscritos do canal Sando da Cava 7, estamos juntos, na parceria. Quero mandar um salve para duas pessoas aí, dois canais que pediram salve. É o estilo duas rodas, um salve para o estilo duas rodas, estamos juntos. É um belo canal, galera, o estilo duas rodas, então, né? Um salve especial aí para o estilo duas rodas, inscrevam-se no canal dele. E um salve também para o Maurício de Tonioli. Maurício de Tonioli, aqui de Galópolis, aqui no distrito de Caxias do Sul, aqui descendo a serra, aqui. Maurício de Tonioli, também um salve, pedi um salvezinho aí, né? Tá salvado, então, Maurício de Tonioli, inscrevam-se no canal aí deles, pessoal. Então, o link, o link do canal deles estará na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Então, salve para todos os inscritos também do canal Sando da Cava 7. É uma moto, galera, meu Deus do céu! Não tem nem o que dizer da moto, hein, pessoal? Muito top! A minha Cava 7 está lá descansando, bonitinha lá. Vamos fazer um videozinho com ela essa semana. Está tudo certo com a minha moto, tá, galera? Não tem problema nenhum com a minha moto. Está guardadinha lá, esperando para dar um rolezinho. Ah, pessoal, eu não sei se essa aqui não vai ser minha próxima moto, hein? Essas Red 750 é muito top, galera, muito mesmo. Então, vamos entrar aqui à direita, né, na rua. Querida São Leopold. Olha só que motoca, galera. São 150 CV de potência, né, muita potência. Está toda original, tá, não tem cano esportivo, nada. A moto está completamente original, com cano, com tudo. Vamos dar esticadinha? Vamos ver. Quase 90 por hora aí, em questão de poucos segundos, né, pessoal? Dá para brincar. Olha o ronquinho, galera. Olha o ronquinho, galera. Pega a velocidade muito rápido, realmente. Muito, muito rápido. Dá esticadinha de leve na avenida ali, não dá, né, pessoal? Ali não dá para esticar muito, porque se atravessa um carro na frente, já viu, né? Estamos quase chegando na garagem, então, aqui. Ah, é muito top, pessoal, realmente. Ah, que pena que está terminando o rolê. Pode ser. A diferença é sempre do pedestre. Ah, que pena que está terminando o rolê, pessoal. Ah, estou chegando. Eu não queria parar de andar nessa moto, pessoal. Estamos aqui na Crespo Car. Vou dar um close aqui, ó, na Crespo Car, galera, aqui. Então, a Avenida Garibaldi. Vamos entrar aqui. Agora eu vou apresentar a moto para vocês. Ah. Pronto. Então, pessoal, chegamos aqui na Crespo Car, tá? Olha a moto, galera. Olha só que moto inteira essa aqui. Olha só. Uma azul e branca, né? Ano 2008. Por 30 mil reais. Está com 32 mil quilômetros. Aqui na garagem da Crespo Car. Vocês podem falar com o Crespo, com o Gustavo, né? O Crespo é o dono. O Gustavo é o filho dele. E tem o William também, que é outro vendedor, né? Então, aqui, quem é de Caxias do Sul, ou região, aqui, quer ter uma moto top, com 32 mil quilômetros. Está aqui essa Sred 750, na cor azul e branca. Tá, pessoal? Moto com 150 CV de potência. Muito inteira. Muito inteira. Tá, galera? Então, tá aí. Falem com o Gustavo, o William ou o Crespo. É nóis. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Valeu. Fui.